As fissuras mamárias, as rachaduras, podem ser bem comuns, frequentes, trazer bastante dor, desconforto e até desestimular as mulheres de manter a amamentação de seus filhos. Existem várias recomendações que devem ser individualizadas para cada mulher, mesmo porque muitas podem ter diferença de mamilos, dificuldade na pega correta do bebê, e o ideal é que primeiramente esta mulher passe por uma boa orientação sobre a amamentação, sobre a pega correta, sobre um bom posicionamento, sobre a avaliação bucal deste bebê, para justamente descobrir qual é o motivo que pode estar causando essa dificuldade de amamentar e que fará essa pega incorreta, causando essa fissura, que pode levar um bom tempo para cicatrizar. Algumas recomendações, como banho de luz ou banho de sol, e até mesmo a passagem do leite materno sobre esse mamilo, pode favorecer na hidratação desta pele. Outra coisa que pode ser indicada é o uso de algumas pomadas cicatrizantes, que são indicadas justamente pelo seu médico. Outro acessório é a utilização de rosquinha de amamentação, que pode ser comprada em forma, é uma almofadinha em forma de rosquinha, ou pode-se usar a própria fralda do bebê e fazer essa rosquinha. Isso nós colocamos em volta do mamilo e vai deixar o bico afastado do sutiã. Uma vez que nós temos um corte e fica um tecido que pode grudar, quando a gente for retirar, essa cicatrização vai sair junto e vai voltar a gerar aquele ciclo inflamatório. E como sou fisioterapeuta, também tenho um recurso que pode colaborar para a diminuição e cicatrização das fissuras mamárias, que é o laser, a aplicação do laser de baixa intensidade sobre as fissuras. É válido de falar sobre a aplicação do laser, para que ele tenha um resultado fidedigno e com mais garantia. É muito importante que essa mulher realize todas as nossas orientações. Muitas mulheres fazem uso do laser e podem até falar que não deu muito resultado. Só que é muito importante após a aplicação do laser, Muitas vezes a orientação é para que essa mulher fique pelo menos cerca de 24 horas sem oferecer essa mama para o bebê. E neste momento é necessário fazer a extração desse leite e oferecer para o seu filho na colher ou no copinho. Garantindo um tempo de descanso para essa mama e favorecendo o processo de cicatrização da mesma. Pois bem, se você tem fissura mamária, se já teve e enfrentou isso e sabe de alguém que tenha, busque por orientação profissional, primeiramente para fazer essa pega correta e conseguir cicatrizar a sua mama no menor tempo possível e com mais qualidade, diminuindo a sua dor, o seu sofrimento e desconforto. Espero que tenham gostado de mais essa dica. Se tiverem dúvidas sobre o assunto, fico à disposição. Fiquem sempre ligadas aqui no quadro Prevenção e Saúde do Correio Inoguerense.